Boa tarde fiel, tamo junto e vai Corinthians. Bom, deixei um vídeo rápido aqui, dá pra ter postado meio-dia, mas não deu tempo. O Jonathan Cafu, né, foi inscrito no Bíblia CBF, contrato até 2023, como eu já havia falado, e o salário de 300 mil por mês. Jonathan Cafu, cara. Pra mim ele, não, Natel, Everaldo, Matheus Vital, mais uma meia dúzia lá, mais o mesmo. Aí eu fico me perguntando, 300 pau por mês, 3 anos de contrato, gente. Vamos parar pra analisar? São 3 milhões, 3,6 milhões, mais o décimo terceiro? Esse pezinho de rato vai levar 3,9 milhões por ano do Corinthians. Estou falando de uma temporada de 3,9 milhões. Um cara desse vai custar pro Corinthians em 3 anos 11 milhões e 700 mil reais. Qual o preço do Jonathan Cafu pro Corinthians? Um cara de 29 anos, marcou só 37 gols da carreira, 9 assistências. A única temporada boa foi lá na Bulgária, que ele jogou 79 jogos, fez 24, 23 gols e acho que foi 7, 8 assistências. Só. Na Bulgária, gente, estou falando. Na Sérvia não deixou saudade, em Emirados Árabes não deixou saudade. Enfim, chegou aí, né? Pode ser, já está no libido da CBF, ele, o Gémer, o Gémer Sussinha, bom zagueiro. E já podem, quem sabe, estrear contra o Atlético Mineiro, se tiver condição física. Ainda tem esse detalhe, o cara chega, pode não estar bem fisicamente, caiu em um mês treinando, tá? E parabéns à diretoria, né, gente, que vai pro terceiro mês salário atrasado. Isso porque o Sr. Matias Ávila, nosso diretor financeiro, disse que está tudo sob controle. É também, né, NBA inseguro, talvez ele não saiba que o mês tem 30 dias, né? Por isso que ele fala que está tudo bem, né, Sr. Matias Ávila? Mas olha, o mês tem 30, tá? Só pra falar pro senhor. Seja mais competente, fale menos e trabalhe mais. Se não tem competência, pede pra ir embora. Aliás, calma, dezembro está chegando, o senhor vai sumir do Corinthians junto com o Andrés, se Deus quiser. Bom, voltando ao assunto. O Corinthians ainda, por incrível que pareça, gente, eu queria entender o que o Sub-23 faz o Corinthians. Como sempre falo aqui, não é base e não é profissional. Mas eu pergunto ao Jassa, que é o nosso diretor do Sub-23. Ô Jassa, você me contrata um zagueiro de 20, se não me engano é 22 anos. O último clube dele foi o Guarani em 2018. Aonde ele jogou os últimos dois anos? Não tem registro em lugar nenhum. Qual o critério pra essa contratação? É boa ação? É que se eu for assim, eu vou jogar meu RG aí, vocês me contratam também pro Sub-23. O filho do Fran jogou com o 28 aí, né? Por que eu não posso jogar, né? Então é assim, queria entender. O Corinthians contrata um jogador que não tem registro há mais de dois anos em clube, clube algum. Mais um zagueiro. Mais um jogador pro Sub-23. Mais um que daqui a pouco vai ficar sendo emprestado aí. E o Corinthians pagando salário. Aí eu falo que o clube não tem dinheiro. Que não dá pra fazer uma grande contratação. E agora sai nas redes sociais um auê aí pra mim. Não passa de uma especulação. Mas se fosse verdade, seria legal. O Balotelli poderia estar acertando com o Corinthians com salário de 800 mil por mês. Ele tava no Santos Laguna, no México. Ele recidiu o contrato lá. Viria, entre aspas, sem custos. Porque ninguém falou de luvas nessa história. E eu fico me perguntando, né? Vale a pena? Pô, ia vender camisa e tal. Já foi jogador de seleção italiana. Vai que chega que ele resolve jogar bola, né? Você arriscaria? Sim. Ué, eu pago 300 pro Jonathan Cafu. Quem é o Jonathan Cafu na fila do pão? Ninguém. Eu pago 280 pro Everaldo. Que seria jogador de futebol, eu jogo hóquei. Paga 300, Paulo. 300, é 300, agora, ano que vem que é 350, desculpa. Puma, olha, pro Danilo Avelar, gente. Paga 280 pro René Júnior. Foi 5 milhões de luvas. Ué, vamos arriscar de Balotelli. Não paga 700 pro morto do Luan? Luan em campo parece o The Walking Dead. Oh, sério. É o Luan em campo. Será que vai chegar aqui um morto muito louco? Que dois moleques sem um cara de bigode? Fica paraná, 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 nos anos 80? É o Matheus e tal. Acho que os dois volantes tem que carregar ele e falar um morto muito louco. Pra ver se ele é um meia, um meia muito louco, né? Que não é meia, não é atacante, não é jogador, não sei o que ele é. Dois gols agora no Corinthians. Tá aí, três anos sugando nosso dinheiro. Então é o seguinte, vale a pena contratar? Ao meu ver, vale. Por que não? Por que não arriscar? Mas eu, 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 tá? Acho que é fake news. Não conversei com ninguém lá dentro, não deu pra falar nada ainda. Mas à noite eu quero ver se até à noite eu descubro se é algum fundo de verdade, né? Como é ano eleitoral, dia 28 é eleição no Corinthians, certo? Todo mundo sabe como são as coisas. E novamente, né, falando das contas do clube, né? O senhor Antônio Goulart dos Reis, como eu disse ontem, ele já manchou a nossa história a não, não votar as contas na data correta, manobrando, né, dentro do Corinthians. E inexplicávelmente, 12 dias depois da eleição, é marcada a votação das contas. E esse cara de pau ainda pede voto pra FIOL pra se eleger vereador. Não serve nem pra ser conselheiro do Corinthians, né? Não serve pra ser, não sei como que ele é presidente do conselho deliberativo do clube. Ainda quer ser vereador, com voto da torcida. Você é cara de pau, né? Você é muito cara de pau, né? Acorda, Antônio Goulart dos Reis, nem você nem seu filho tem que ser eleito. Ai, faz um favor, entrega a carteirinha, só se some do Corinthians também. Tem que jogar só da cáustica lá dentro do clube pra lavar o clube, tá precisando, hein? Então, FIOL, acho que é isso. As informações são essas. Infelizmente, né, eu tô louco pra trazer boas informações, mas tá difícil. A única coisa que aqui já é fato, o Gemerson e o Jonathan Kavukaki, ó. 300 pau pra um atacante igual a ele. Foi, ó, oportunidade de mercado pro Jonathan, né, não pro Corinthians. Mas, voltando a falar, espero queimar minha língua, tá? Se ele vier bem, eu falo, ó, desculpa, gente, eu tava errado, o cara tá bem pra caramba. O Gemerson também já tá inscrito no vídeo, já pode estrear, caso tenha condição física. Tomara que possa estrear. Eu acho que ele e o Jô vão fazer uma baita de uma zaga. Jô deve estar à disposição, finalmente à disposição, do Mancini pro jogo contra o Atlético Mineiro. Lembrando que Casares não joga porque tá contundido, também por força do contratual. O Otero não pode enfrentar o Atlético Mineiro por questões contratuais. O Fábio Santos não enfrenta o Atlético Mineiro por questões contratuais. E o Xavier não vai jogar porque tomou o terceiro amarelo. Se faltando um, eu já fico preocupado, imagino faltando quatro no time titular. Coitado do Mancini. E aí, é o elenco que nós temos, né? Mais jogadores sendo contratados. Já vai pra 83 agora ao todo. Era 80 até semana passada. O número só cresce, né? E a qualidade do elenco não muda, né? E o Sub-23, bom, é o Sub-23. O que dizer sobre ele? Quinta-feira, gente, eu vou estar conversando com o pessoal da base. Nós estamos programando uma live com o Nenê, que é um dos diretores da base. Com o Yamada, com a gerente da base. Pra que vocês possam entender como é o trabalho da base. Lembrando, o base vai estar no Sub-20. Sub-23 não é profissional e nem base. Sabe sei lá o que é. É uma invenção da natureza. Mas a gente vai tentar descobrir, né? Falar pra vocês um pouco mais. Eu conheci o trabalho, sei como é bom. Mas eu quero passar a vocês. E muito provavelmente dia 20, nós vamos fazer também a live com o Dr. Mário Gobfilho, que é um dos candidatos a presidente. Tivemos com o Augusto Melo no último dia 9. E a live tá aí pra quem quiser assistir. Vai se inscrever no canal, deixando like, comentário. Se quiser fazer parte do nosso grupo, que dá uma força pro canal. Também é só entrar em contato conosco. Seguindo lá no Instagram, Twitter. E a gente tá sempre também publicando algumas coisas lá. Tá ok? Então, de primeira mão, essas são as informações que nós temos hoje à noite. Depois das oito a gente entra de novo no ar, falando mais algumas coisas. E é isso. É a diretoria do Corinthians mais uma vez fazendo besteiras, né? E o Fecim. E o Fecim, eu falo pra vocês à noite a besteira que tá pra acontecer com o Fecim. E aí eu quero ver que o presidente vai falar e o seu ex-vice atual, candidato à presidência do Corinthians, né? Mais uma besteira que eles fizeram. Aliás, o que mais fácil é besteira, né? Então, é isso aí, Fiel. Tamo junto e vai Corinthians.